Os últimos episódios de Constelação responderam várias perguntas aí sobre a série, mas tem muita coisa ainda pra ser desenvolvida. Então, assim, eu espero muito que uma segunda temporada aconteça. A Apple TV+, pelo amor de Deus, renove a série. A gente precisa de uma continuação. Mas o vídeo de hoje vai ser focado em falar sobre o final da primeira temporada, aquele oitavo e último episódio que foi chocante, vários fatores. Esse vídeo vai ser inteiramente sobre o final, então vai ter muitos spoilers. Quero dar as minhas opiniões sinceras sobre alguns tópicos, explicar outros tópicos, falar também um pouquinho o que eu espero da segunda temporada, baseado no que a gente viu no oitavo episódio. Então tem muita coisa pra gente conversar hoje. Já vai deixando suas teorias nos comentários, deixa o like, que é muito importante, se inscreve pra mais conteúdos e vamos falar sobre Constelação. Vamos começar falando da Jo, que a gente acompanhou na maioria dos episódios. E ela, durante toda essa jornada, nessa primeira temporada, tentou entender quem era a cosmonauta que ela viu no espaço. Ela tentou compreender por que a vida dela estava diferente. E ela caiu na real que ela estava lidando com diferentes realidades. Ela mesma olhou pra si mesma e falou, ah, mulher, calma, relaxa, isso assegue a vida. Obviamente que isso não estava no roteiro, mas quando a câmera focou na cara dela, eu senti isso. Mas todos à volta dela estavam achando que ela estava birutinha, né, que a saúde mental dela já não estava muito boa. Principalmente depois dos acontecimentos na Estação Espacial, né, que foram ali o início da série. E a Irena, né, que até prendeu ela naquela instalação médica, até tentou fazer uma terapia de choque com a tadinha, sendo que a Jo não estava errada. Realmente estava acontecendo um rolê de dupla realidade na vida dela. Tanto que depois da Irena perceber que a Jo não ia desistir de buscar ali respostas, né, sobre o seu universo original, ela foi conversar com a Jo, falar assim, minha filha, independente se eu acredito ou não do que está rolando, você devia estar agradecida por você ter uma família aqui. E ela também fala que outros astronautas já também caíram nessa mesma toca de coelho, perderam completamente a sanidade. Não estavam ali entendendo se era realidade ou não que eles viram no espaço. Tanto que ela até apontou que o primeiro homem a visitar o espaço, que vive nas mesmas instalações que a Jo, enfrentou algo parecido com o que ela está enfrentando. Então a gente tem muito pra ser desenrolado sobre isso numa segunda temporada, aliás. E assim, a Irena também lembra a Jo que ela está prestes a ter um filho, ela está grávida, e ela precisa colocar a cabeça num lugar, porque senão ela vai ficar presa naquela instalação de saúde mental, e ela não vai conseguir cuidar dessa criança, né. Então a Irena manda a Jo meio que parar de questionar o que rolou no espaço e seguir a vida. Para de pensar no passado e só olha pro futuro. E isso ajuda a Jo a entender que ela deve agradecer pelo marido e pela filha da outra realidade que ela tem ali, e ela tem que aceitar essa realidade nova que ela acaba encontrando. Tanto que a própria Jo acaba ouvindo a Irena e aceita, né, essa família, aceita esse lugar onde ela está. E ela para, aparentemente, de tentar ir atrás de resposta. Mas, sinceramente, eu acho que a Irena, depois de tudo que ela ouviu aí da Jo, ela começou a acreditar nesse rolê das duas realidades diferentes. Até porque ela envia aqueles e-mails pra vários ex-astronautas pedindo que eles contem pra ela se eles já passaram por algo estranho após retornarem do espaço. E mesmo ela sendo negacionista sobre tudo isso durante toda a temporada, ela acabou ouvindo muito do que a Jo relatou sobre o universo alternativo. E ela parece que está até mais determinada do que a Jo a tentar entender se é real ou não o que a Jo está falando. E eu acho que um ponto importante em tudo isso vai ser o feto que está dentro da Jo, né. Que foi visto pelo ultrassom que a Irena fez. Feto esse, que é aquele feto liminar. Que parece uma imagem emitida pelo Cal, aliás. Não sei se vocês notaram, mas essa imagem está muito esquisita. E esse rolê da Jo está grávida ainda deve ressoar muito numa segunda temporada. Eu sinto que isso vai ser um ponto muito importante pra fazer a própria Jo pensar sobre voltar pra sua casa ou ficar naquele local. Então vai ter um debate muito grande na própria cabeça dela. Que eu acho que vai render bons enredos numa segunda temporada. E eu acho legal, já que a gente estava falando da Irina agora há pouco, eu mencionar que o Bud e o Harry, né. Ou Bud, que era o Harry e agora não é mais. Enfim, a Irina vai falar com o Bud. E o Bud diz pra ela que ele não é quem ela pensa que é. E ela começa a acreditar ainda mais nos rolês da Jo depois de ouvir isso. Porque todos esses personagens estão enfrentando esse negócio do universo paralelo. E o Bud e o Harry foram personagens muito relevantes pra história dessa temporada. Principalmente porque os dois participaram também de uma missão espacial, a da Apollo 18. Seus respectivos universos, é claro. Só que a missão do Bud foi um sucesso sem vítimas. Mas a missão do Harry teve duas mortes. No entanto, eles acabaram trocando de universos. E quando eles voltaram pra casa, a vida dos dois estava completamente diferente. E o Bud pousou na Terra com astronautas mortos ali nas suas costas. Ele enfrentou consequências terríveis pelo fracasso da missão. Isso acabou com a carreira dele. Enquanto o Harry ganhou até um prêmio Nobel, foi vacionado. Todo mundo gosta dele, pipipi, papapó. Sendo que foi o Bud que fez as coisas certas e não o Harry. E isso deixou o Bud ponto da vida, né? E o Bud acabou voltando pro universo original dele num ponto. E ele acabou querendo se vingar do Harry por roubar a vida dele. Tanto que se vocês notarem, ele destrói o Carl pra garantir que ele e o Harry não troquem de universo novamente. E agora com o Bud preso nesse final, por conta do tiro que ele deu ali no episódio anterior. Vai ficar muito complicado dele conseguir consertar o Carl pra voltar pro seu universo. E esse ponto aqui da trama deixa claro que o Carl era realmente o responsável pelas trocas de universo. Como a gente não sabe muito bem. Esse rolê quântico não é pra mim. Uma pessoa até lacrou em mim em outro vídeo falando Você não entende de física quântica? Eu realmente não entendo, gente. E tá tudo bem, tá? Mesmo se você também não entendeu. Se você entender, ótimo. Que bom que você entende. Quem não entende, ótimo também. Imagina ter que entender de física quântica partir de uma série. Aí tá de meio difícil, né? Mas eu imagino que o Carl seja um experimento pra ser bem desenvolvido numa segunda temporada. Ele ganhar um pouco mais de enredo pra ser trabalhado. Até porque a gente não sabe muito sobre esse experimento na primeira. A gente sabe o básico. Então na segunda eles poderiam se aprofundar mais nisso. E chegamos na melhor parte desse vídeo, que é falar sobre a cena final. Que mostra a Jô da outra realidade que tava morta e foi deixada pra trás nesse espacial pelo Paul. Despertando. Mesmo com aquele ferimento letal no rosto. Ou com aquele olho fundo. Ou com aqueles cortes. E eu me pergunto como ela conseguiu sobreviver. Como que ela tá viva. Como ela conseguiu abrir o olho. A temporada se finaliza antes de responder qualquer coisa. Porém pra gente tentar entender alguma coisa. Vamos voltar pros enredos dos primeiros episódios. Onde foi apresentado pra gente o conceito base sobre superposição quântica. Que faz a gente pensar muito que a Jô que a gente vê no final é na verdade o conceito do gato de Chorringer. Que tá vivo e morto ao mesmo tempo. E acaba que isso nos leva também ao terceiro episódio. Onde o Harry explica que a superposição quântica é um fenômeno onde uma partícula existe em dois estados alternativos simultaneamente. Embora a partícula seja preta em um mundo, ela é branca no outro. E ao mesmo tempo a partícula existe no mundo limiar que fica entre esses dois mundos existentes. Onde ambas estão no estado ao mesmo... Onde ambas estão no mesmo estado ao mesmo tempo. E elas só revelam seu verdadeiro estado quando elas são observadas. Assim como a gente percebe que a partícula, no caso a pessoa, é descrita pelo próprio Harry. Então todos os personagens aqui da série possuem versões alternativas de si mesmos. Que coexistem nesse mesmo espaço de tempo. E tem a barreira entre as duas realidades. Que pode ser acessada por alguns. Como por exemplo a Alice conseguiu acessar. A Joe conseguiu acessar. O Harry, o Bud conseguiu acessar. Mas isso também não é tão explicado porque eles conseguiram acessar. Como que eles conseguiram trocar de corpos. Nada disso é muito explicado. Então vai ficar pra segunda temporada. Mas o conceito de troca de corpos aqui foi apresentado em vários momentos. Principalmente na Joe. Onde a gente vê que uma tá morta na espaçonave que foi ali solta da estação espacial. Enquanto a outra tá viva na Terra. Com os familiares da versão que tá morta. E a Joe retratada no final é provavelmente a Joe Liminar. Que tá viva e morta ao mesmo tempo. Então ela é basicamente parecida com a falecida cosmonauta que a gente vê no começo da série. Que apesar de estar morta, continua a existir no estado quântico. Parecendo viva e morta ao mesmo tempo quando é observada. E isso me faz pensar que quem tá dentro do corpo da Joe do espaço naquele momento. É a Joe que deveria tá no corpo da Terra. Então isso vai ficar uma complicação na próxima temporada, gente. E eu acho até legal que tem uma indireta dos próprios roteiristas num ponto aqui da série. Onde a Alice fala que a mãe dela parece que tá morta. E literalmente ela tá, né? A outra mãe que não tá. Uma coisa muito Coraline, né? A outra mãe. E o desfecho dessa primeira temporada mostrou a Joe pegando o iPad. E isso deixa uma pontinha de dúvidas. Que ela pegou ele pra se comunicar com a Alice na Terra talvez. Igual a gente viu no primeiro episódio. E se ela realmente fizer isso, será que ela vai aparecer num FaceTime ali com a hélice com a cara toda arrombada? Será que ainda, numa das realidades, tem aquele gravador que tem meio que as comunicações que poderiam provar que o que a Joe tá falando é real? E isso tem que se trabalhar na segunda temporada. E agora que o Coral foi destruído pelo Bud, as coisas vão ficar ainda mais complicadas. Porque talvez a conexão entre as realidades pode ter sido fechada. Já que o Coral me parecia a coisa responsável por conectar as duas realidades. Então, talvez eu pouco consiga consertar o Coral porque o Bud tá na cadeia. Não sei. Mas tem muito a ser desenrolado. Meu Deus, quanto mais eu penso nessa série, mais minha cabeça enculca. Eu não sei nem se eu falei alguma coisa errada nesse vídeo. E, gente, é difícil criar uma linha de raciocínio pra essa série. Eu não sei vocês. Mas eu fico assim, meu Deus. E a propósito, na próxima temporada, tem que voltar à tona o tópico que não foi abordado nessa primeira. Que é a escotilha que deveria ser acionada manualmente, lá no primeiro episódio e depois no episódio do Paul. Que foi acionada. Que foi acionada, mas não tinha ninguém dentro da nave pra acionar. Como que foi acionada? Não sabemos. Foi um fantasma? Será que foi um espírito? Será que foi o limiar? Não se aprofundaram nisso e precisam se aprofundar. Gente, eu não sei. Eu não sei nem mais o que criar de teoria aqui. Porque não existe teoria. Tudo é possível. Me conta aí nos comentários o que vocês acharam da primeira temporada e o que vocês esperam pra próxima. Quais são as suas teorias? Coloca tudo lá pra gente conversar mais. Clica no like e se inscreve aqui. Beijo. Tchau.